Bom dia, senhoras e senhores, o CIRCUS de New York tem o prazer de apresentar a mais internacional e maravilhosa consorcista. Ela vem direitamente da Califórnia para o Brasil e nós vamos para você. Agora, Mr. Cooper disse que o New York CIRCUS, muito orgulhoso, trouxe diretamente da Califórnia para o Brasil a mais famosa consorcista do mundo, Miss Liamara. With you, the beautiful Miss Liamara. A CIRCUS A CIRCUS A CIRCUS A CIRCUS A CIRCUS Aplausos Agora, senhoras e senhores, ele disse que o nosso New York Circus tem o grande prazer em apresentar mais um cartaz internacional. Com vocês, o maior cômico do mundo, eis aí, Mr. Beton! Aplausos Eu vou cantar pra vocês o Nheque Nheque, vamos? Mas eu queria que vocês cantassem comigo. Primeiro nós vamos ensaiar lá, depois nós ensaiamos lá de cá, depois o meio. O meio não precisa, porque o meio não faz em lugar nenhum. Vamos ver lá de cá. Nheque 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 Tanto lugar pra fazer Nheque Nheque, vem logo aqui. Eu tava só ensaiando. O quê? Eu tava só ensaiando. E aqui é lugar de ensaiar? Não repare que o bicho não tem educação, sabe aí? Tava tão bom, né? Vamos aos três juntos agora, vai. Nheque 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 Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona, e ela tá aprendendo, toca uma sanfona. Por isso lá em casa, escuto todo dia, a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Nheque 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 A véia é um fracasso. Nheque 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 Não sai desse pedaço. Nheque 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 A véia é de amagar. Nheque 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 Ela não para de tocar. A véia incomoda os vizinhos ou de fato. A sanfona da véia me enche o sapato. Por isso qualquer dia eu tenho uma ideia. Eu perco a cabeça e rogo a sanfona da véia. Nheque 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 Nesse momento eu quero prestar homenagem para um pessoal que nós muito estimamos. Minha filha Ana Neuza Senhor Henrique Quer se levantar para receber as palmas dos nossos amigos? A verão 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 Onde está o engraçadinho? Os palhacinhos estão lá no palco. O palhaço, dono do circo? Papai nos deixou mal, dona Newton. Eles só queriam nos agradar. Vocês de circo acham isso muito bonito? Mas nós agradecemos essas honrarias. Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem. Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo. O senhor deve estar mesmo muito alegre, com tamanho e humilhação. É isso mesmo. Nós servimos de palhaços para vocês. Papai, vamos para casa. Ninguém pensou em ofendê-lo. Você é o culpado de tudo o que está acontecendo. Esse infinito casamento com o artista só tem me feito passar vergonha. Eu não admito que a senhora fale assim. Não, deixa a velha para lá. Vai. Espera lá, rapaz. O desentendimento é entre família. E mal educada, por sinal. Ora quem fala. Nem sei por que estamos ouvindo tão ridículas criaturas. Oh, chá da cinco. Quem é você para dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco que deu nome à sua filha. Ah, meu Deus. Vou pegar a mão na cara dessa velha, Jack. Vamos embora. Nós nunca descemos a tanto. Este não é nosso meio. Repita isso outra vez. Recolha-se a sua insignificância. Seu palhaço de cerquinho de quarta categoria. O chá da quatro, o chá da quatro, o chá da quatro. O chá da quatro, o chá da quatro, àsichas. Tudo é whom passaprof? Não, não, não! Ah, o chá da quatro. Esqueciamento... É minha filha já está aqui, Entre as imaginas o chá das Party, Não, não, não! Não, 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 não!